Música de introdução Pronto! Vem aqui Pra andar esse exército pequeno deles Vai a tunis e descansa um pouco Você pode ficar aqui mesmo Pra ganhar 500 Temer Deixa eu ver minha família Vai estar todo mundo bem tratado Todo mundo feliz O bom de tu ter várias esposas é isso Já tem um filho Como o dinheiro é fácil no Império Tem um foco pra infância de todo mundo Quando ele morrer passa pra esse Música de fundo Música de fundo O epípeto dele é Do Egito Tudo bem Entrega Tomei irmão Entrega Seu sobrinho vai ter intriga também Entrega 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 Já coloquei todo mundo como intriga E ela também E ela também vai Ter o mesmo ritmo Foi só dar uma vacilada Foi só dar uma vacilada Aqui Vamos ver Vamos ver como estão as construções No meu feudo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Até terminar o Vamos lá Pronto, já fiz tudo que eu precisava... Eu para 800 mil... Após 100 anos, nosso império se tornou parte do sultanado. Matei esse cara por quê, hein? Tchau, tchau, tchau. Bom, agora fizeram os lanços. Vou botar as ideias do mar, então... Acabou a cruzada católica. Perdi muitos soldados. Mas ganhei o suficiente que é manter a base, né? O que acontece para executar? Todos vão perder 10. Federação Pública. Vou botar um Physician. Parece que dessa vez acertei no Physician. E eu ainda não... Não sei por que eu ainda não matei esse cara. Meu filho tem 20... Tem 2... Já peguei tanta gente cara. Toda dele praticamente. Meu filho bananando ali. Meu filho bananando ali. Eu acho que vou fazer isso aqui com esse cara. Me odeia mesmo e vai ser meu provador oficial. Fogaram o cara. Vamos aprovar o plano e matar esse cara logo. Cara... Meu plot sempre está sendo revelado. Eu acho que é muito obrigado. Eu acho que é muito obrigado. Tecnologia tradu ok, a parte militar também, ainda não. Cadê esses caras aqui para poder atacar na região da jordânia? Estou reconfirmando todo mundo, mas eu acho que já deu. Muitos príncipes, muitos prisioneiros... Deixa eu pegar um bom cortesão que gosta de mim. Muitos prisioneiros... Agora que eu passei uma pequena vila para ele administrar, ele se animou. Pronto, matei o cara que eu precisava matar. Agora vamos para os outros vassalhos. Ele é ele que eu vou matar. Deixa eu ver porque esse cara está preso. Eu tirei o pulo dele e pronto. Existe mais um soltão aqui. Vamos lá. 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 O plot já começou forte o suficiente para matá-lo. Bem, isso aqui está muito próximo de Bagdá, né? Quem que eu possa forçar a matá-lo? Pronto, reduziu um pouco. Passa no meu filho, agora que ele não seja um bananão, né? Vou entregar grande parte dos meus domínios. Mais uma doença. Precidava me casar, tem uma nova esposa. Vamos sempre recompensar o trabalho bem feito, que é a melhor coisa que tem para garantir essa qualidade. Vamos ver com quem eu perdi a aliança. Estamos bem na aliança com eles. Pronto. Terríveis. Acho que foi o pai dele que eu matei. Só ele não vai demorar muito. É por nada não. Mas esse meu filho é um bananão. O carinha frouxo perdeu todo... Como esse cara já é o louco mesmo? Demônio? Flutão do Egito, da Pérsia, da Córdia... Vamos espionar ele. Estou espionando ele. Cadê as coisas? Não, não, não quero um... Mas foi isso. Faltar. Passe... Faltar. Faltar na caminhada. Faltar na caminhada. Faltar na caminhada. Faltar na caminhada. Vamos manter a aliança. Pior que eu não queria mandar um exército para tão longe. Vamos manter a aliança. Não tenho. 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 Eu não tenho. Não tenho. Estas são as gestas. Estarei para cá. Vamos lá fazer mais construções voltadas para a melhora do meu exército. Pronto, já tenho força. Só 51% para acreditar nisso. Conhecimento é poder. Pronto, já tenho força. Só de uma coisa, vou optar pela ruptura total. Deixa o meu tesouro chegar a 3 mil novamente. O cara tomou tudo da gente. Não precisava de um peão fora de série, mas não estou achando ninguém com um lote alto. Já tenho todas as minhas esposas. Nenhuma delas. Já está muito velha. Tchau. Agora eu vou casar com essa aqui. Lote altíssimo, 22. É isso que eu estou falando, gente. É disso que eu estou falando. Agora eu vou casar com uma psicótica. Agora a entrega melhora. O próprio príncipe já vai se aproximando. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Exército já chegou. Exército, hein? Pra várias se separou do Sacra Imperium. Quase, eu tirei 23 mil homens. As áreas estão aqui. Bem, vamos agora onde o pessoal está preso. E aí, vamos lá. Bem inútil. Bem inútil. Bem inútil. Cara incrível. Ela está muito bem defendida. Quem se fez os princípios? Eu vou dar minha filha para um rebelde, né? Bem inútil. 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 Pronto. Vamos fazer a luta total. bem inútil. 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 Vamos ao Cairo. Bem inútil. 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 Peraí. Eu trouxe aqui vinte e poucos mil homens. Bem inútil. Beleza. Vamos reunir que eu tendo de melhor. Mandar meu exército pessoal. na grande parte do império mesmo. Vamos rever as alianças. Precisava pelo menos. Dessa aliança aqui. Dessa aliança aqui. Dessa aliança aqui. Dessa aliança aqui. Dessa aliança. Dessa aliança aqui. Foda isso! É só! Imaginou o meu herdeiro pegar essa aqui? O cara não tem força pra isso não! Tô louco! Onde é a capital dele? Acá não tem nada! Então tá na hora, filhinho, de você obedecer mesmo... Tio Ares e... Apesar de tudo, do tamanho do território deles, eles não tem força pra derrubar não! O exército deles não é tão forte! Tio Ares e... 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 Serão a paz. Pegamos eles aqui. Precisava. A tua também está bananando, hein? Deus me livre. Com a meliança novamente. Com essa derrota. Não interessa nada. Se fosse aqui, eu até entenderia. Boa. Cara, pelo visto. Não vai dar muito para eles, não, hein? Pode estar em Amida. Eu quero capturar. Vai acontecer, eu vou capturar ele. Quase dois mil soldados vão reforçar essa posição. E essa posição aqui também vai cair no caminho. Apesar dele ter muitas terras, a maioria das terras deles são terras de deserto. E isso está me favorecendo bastante. Bonificar o titular, o filho é um bananão, cara. Vou fechar aqui. E vou fechar aqui também. E vou fechar aqui também. Que se danem, rapaziada. Se dane rapaz. a ele o garotinho vai ter que morrer a mais fazer o que em que a vida segue após dar um crush uma revolta desse tamanho e se você achar alguém que discorde do passando é direito a direita o âmbar o ponto 122, hora de vencer logo essa revoltazinha pequena, meu freening, 19, só me defendi, só ataquei, excepcional, Cês tão esperando o que pra resolver isso? Pronto Uma rebelião católica que eu vou deixar pra lá há algum tempo Droga Só porque o tempo está acabando, os caras estão inventando moda pra mim Tudo bem filho, pode casar O cara não é muito importante, não adianta Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Muito bem Vou ser o meu filho satinho Vou ser parte da minha impressão Vou ser o meu filho satinho 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 Melhora né, porque estou no meio de um plot absurdo aqui pra restaurar então faltam menos de 30 anos para acabar a campanha deixa os caras tentarem a sorte não deu muito certo meu filho vai resolver isso cadê a revelião católica? eu estou pronto, já estou fazendo os exércitos se encontrarem aqui para derrubar eles aqui A Cica está em 114 Alguém correu as cordas Nós vamos trazer mais gente Ele é um católico Acabou 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 Amém. Acho que a minha esposa está com muita... O velho também é do cacete, 109%. Ótimo. E sozinho segura o garoto se ele quiser. Quase um Varys. Vamos. eles estão aí filho então se vocês puderem simplesmente dá-lhe um nada isso ele morreu passo carifado para o filho então rapaziada a gente continua no próximo vídeo um forte abraço fui